Depois de acompanhar o parto da mulher Kate Middleton, o príncipe William buscou o primeiro filho do casal, George, para conhecer a irmãzinha. Assim que saiu do carro, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, que completa dois anos no dia 13 de julho, pediu colo ao pai. Mas mostrou que já está acostumado aos flashes ao dar tchau para a imprensa reunida na porta do Hospital St. Mary, em Londres. Segundo a filha de William e Kate, a princesa de Cambridge nasceu neste sábado de manhã com 3,7 kg.